Olá! Muitas pessoas estão com dificuldades de configurar corretamente o seu microfone no navegador do Google no computador. Para isso, estarei mostrando uma solução para resolver diversos problemas que têm acontecido com algumas pessoas. E como configurar corretamente o seu microfone. O ideal é que você venha nessa opção aqui de 3 riscos e clique e vai na opção configurações. Na área de configurações, você vai na opção privacidade e segurança. Nesta área, privacidade e segurança, configurações do site. Aqui em configurações do site, você vai procurar a opção microfone. Em microfone, vem a parte que você deve observar com cuidado. Aqui em cima, microfone, é onde você vai selecionar o microfone do seu computador. Por exemplo, eu uso uma interface da Berger. Então, eu vou colocar a configuração do microfone da interface que eu estou usando. Se você não está usando uma interface, mas está usando talvez a entrada do seu computador, você deve selecionar a entrada do seu computador aqui. Se não for a entrada do seu microfone, ele não vai funcionar, não vai sair som. Então, eu vou deixar aqui, como está, que é o meu. Nesta área bloqueado, se tiver algum site aqui onde você bloqueou o seu microfone, nesse site ele não vai funcionar o microfone. Então, será necessário você desbloquear para que possa funcionar. Então, eu vou bloquear aqui um de propósito. Eu vou entrar no WhatsApp. O Web. Antes de bloquear, eu vou excluir este aqui, que está a permitir. Vou entrar aqui no grupo. E aqui vai aparecer, ó. Usar microfone. Se eu clicar em bloquear, eu não vou conseguir novamente usar o microfone. Ele vai pedir para permissão. Não vai dar, está vendo? Talvez você esteja passando por este problema. Então, será necessário, nessa configuração aqui, onde a gente estava, onde está bloqueado, você excluir. Tá? E agora, quando você clicar no microfone, de vez de você colocar bloqueado, coloca permitir. Isso serve para o Facebook ou qualquer outra coisa que você vai usar o microfone no seu navegador. Eu tenho três sites que eu posso usar o microfone aqui. Então, se eu bloquear, ele não vai aparecer. Bom, espero que com essa dica, eu tenha ajudado você a resolver alguns problemas. Aí, a como configurar o seu microfone no Google Chrome do seu computador. Valeu e até a próxima.